Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! FFG Power Glove Análise Esse vídeo é lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações E eu vi que ele postou esse vídeo recentemente, teve muita gente me pedindo pra assistir esse vídeo E estão dizendo que tá muito bom, parece que eu vi alguma coisa no Twitter dele dizendo que esse vídeo dele parece que foi por em alta, não tenho certeza Mas se foi, parabéns mano, tá de parabéns mesmo Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra poder entender essa parada de FFG Eu cheguei a ver um vídeo dele, o primeiro que eu assisti, que deu aquela treta lá, que você já sabe o que aconteceu Sobre FFG, mas eu não lembro exatamente sobre o que se trata Não sei se ele vai estar falando mal de alguma coisa, que ele gosta de fazer essas paradas de caçar erro e tal Mas enfim, bora entender aqui direitinho, eu sei que esse Power Glove é aquela luva lá do Nintendo, se eu não me engano né Então bora entender essa parada aí direitinho com a análise do nosso querido Sr. Wilson, beleza? Com certeza Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia hein E reita essa poderosa, gostosíssima Black Shark está ali em cima pra você pegar e beijar à vontade Continue me dando visualizações e aproveita vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem E sem enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu E aí fanfarrão, procura acessórios de... Acho que vocês perceberam que eu botei um bonezinho igual ao dele né, só em homenagem a ele aí, mas vamos lá Então eu tenho a marca perfeita pra você, a Red Dragon Pois eles são awesome e a logo deles é um dragão vermelho Conheça o teclado sem fio Draconic Pro Teclas que fazem barulho gostoso E bateria interna que recarrega via cabo USB Compatível com PC, tablet e celular E é claro que você também precisa de um mouse O mouse Ripping é extremamente leve de propósito pra você conseguir jogar com mais precisão sem quebrar o braço Mas os meus favoritos são os fones de ouvir Aqui temos o headset Hero com entrada P2 que encaixa em qualquer computador de videogame E os headsets Zeus X Com entrada USB, perfeito se você gosta de ouvir coisas Ou começar um podcast, porque todo mundo tem um podcast hoje em dia Legal, mas viu desconto? Com o cupom Colônia você consegue comprar os seus acessórios com desconto Incluindo as roupinhas da linha Lifestyle Em camisetas maneiras, pijamas e o próprio dragão vermelho da Red Dragon E sabe o que é engraçado? Eu usei o pijama da Red Dragon por dois anos em rolês e eventos Sem saber que era um pijama Vamos lá gente Ai crianças, eu já contei pra vocês como eu consegui o artefato gamer mais poderoso Ainda mais poderoso que as fitas douradas Eu também, talvez nem tanto Cobras, por que que tinham que ser cobras? Eu estava em uma expedição Mas cheguei atrasado e o artefato foi levado por um pessoal estranho Prepare-se para conhecer minha moto Do inferno Mas eu consegui invadir o armazém onde guarda Os artefatos mais poderosos dos mundos dos games É só coisa de doente aqui Porém eles cometeram o erro de abrir a arca do poder E foi assim que eu conseguia A Power Glove Fresh Olha só pra isso Wilson, a gente não tá gravando Pode chamar pelo meu nome por favor Ele disse que comprou a luva onde? Não Ele só gastou nossas economias e comprou a luva numa loja de jogos Eu não sou milionário não Quando eu era moleque eu pensei que eu seria aos 20 Mas daí cheguei aos 20 anos e não era rico Então eu pensei que seria aos 30 Mas hoje com 33 anos eu tenho menos dinheiro que eu tinha com 20 Mas pelo menos eu tenho a Power Glove Bom, eu quando eu tinha 10 anos achava que ia sair de casa com 18 Saí com 25 E achava que ficaria rico com 22 Mas agora eu tô com 36 E continuo ganhando um salário um pouco maior do que o salário mínimo Junto com o que eu pego do YouTube Tô na merda ainda Ah, legal Essa entrada aí tá me lembrando aquele The Office, mano Na moral Ele tem toda a razão Tá me lembrando The Office Ah, é Igual, igual Igual The Office, mano Igual The Office Caraca, mano Muito boa referência Hoje finalmente o Wilson vai fazer a review da Power Glove Que ele tanto prometeu Mas o clima aqui no estúdio tá Bem difícil Power Glove Esse daí era aquele episódio Como é que é? É, 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 é Parkour, né Que eles ficam lá É Parkour Parkour Aí fica fazendo os negócios lá Igual aquele reportagem lá Que as meninas não sabem fazer parkour Merda nenhuma E chega o reportagem Não, que as meninas sabem fazer parkour Que não sei o que E a menina não sabe nem dar uma estrelinha Tá ligado? Igual, mano O sofá O sofá Aí, ó Não, peraí, peraí Quebrou 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 Eu falei Eu falei Power Glove Wow Igual, mano Ok Finalmente chegou o grande dia Ah, não Filho Não, não começa não Você vai ficar invadindo aqui o quarto? Eu vou tirar essa chave da tua mão, cara Pode ficar aí, mas sem fazer bagunça, tá? Sem fazer bagunça Sem mostrar a bunda Sem mostrar o peru Sem mostrar... Enfim Deixa aí, garoto Hoje eu vou analisar todos os detalhes da Power Glove Gente, liga ou não Meu filho tá ali atrás, tá? Glove Mas antes Quero falar sobre os outros acessórios do Nintendinho Pois Qual é? Eu gastei muito dinheiro nessa porcaria Nos anos 80 Quando o Nintendinho era o console do momento Todo quanto a empresa queria um pedacinho do sucesso do NES Mas nem todo mundo sabia fazer bons jogos Não é mesmo? Porém, como o console já vinha com controles diferentes Como a Zapper Que funciona super bem numa TV de tubo E faz um barulhão top no gatilho Maneiro Isso que eu chamo de um clique satisfatório Ou um robô destruidor de cidades Que eu não tenho Isso permitiu a ideia de criar controles diferenciados Alguns são apenas controles modificados Para ser mais confortáveis Nossa, pegar dinheiro de trouxa mesmo Como o Auto Fire Que é levemente maior e mais fino Que o controle padrão Porém, tem botões que ativam o modo turbo E um D-Pad pequenininho Rivalizando com o do GameCube Porém, 200% mais afiado E outro que tenho aqui É o NESMAX O fio do pateta Que quando você segura Ele quase desaparece na sua mão Nossa Não tenha nada confortável Ainda mais por esse D-Pad amaldiçoado Que diabos era pra ser isso aqui, meu? Ele parece que tem um analógico de 3DS Mas você achou que era um analógico Porém, era apenas eu O BOTÃO DIGITAL Os botões das quatro direções Apenas ficam em volta desse círculo E usando esse MAMILO Você aperta os botões dos cantos Isso é horrível E nada bosta Isso aqui Porém, talvez os mais comuns Eram os manches de avião Todo maldito console Tem pelo menos uns 20 modelos desses E não são ruins Essa é provavelmente a fórmula mais pura Pra um controle Aqui tem uma Quick Shot Que é bem bom na real Ele é mó ASMR Já que tudo que você faz Tem esses cliques satisfatórios E ele é bem anatômico Com encaixe para todos os dedos Ah Encaixe bem, meu irmão Foi o que ela disse Caraca, esse negócio Foi o que ela disse Que cringe, mano Na moral Você precisa de um senso de humor avançado Pra entender essa besteira Jogar jogos comuns Como o Mario Nesse manche Obviamente é estranho Mas ele funciona perfeito Com Top Gun, por exemplo Fora esses controles Também temos o Power Pad Que é um tapete de ginástica Que eu já fiz review O Speed Board Que é só um plástico Que você encaixa o controle O Laser Scope Que é o clássico headset Pra você falar Que os poderes de luta São maiores de 8 mil E ele tem o microfone Pra você falar nele E o jogo tentar interpretar O que você quer Mas claro Que ele só aperta A e B Independente Do que você fala Fuck Fuck Ass You can say anything Shit E o Rolling Rocker Que é um troço Que você sobe em cima E tenta não quebrar o pescoço Caindo no chão E acredite ou não A Hot Seat Uma fodendo cadeira gamer Que é o controle Que você controlaria Inclinando e questionando Suas escolhas na vida Enquanto lançavam Essas outras bizarrices Alguém teve a melhor Ou pior ideia De criar esse acessório A Power Glove Se você não conhece isso Bom Então você não conhece o canal Pois ela tá em todo lugar Até no banner Poxa vida Né? Se eu prefiro ser temido Ou amado Que raio de pergunta é essa? É claro que os dois Eu prefiro que as pessoas Tenham medo de tanto Que me amam A Power Glove Foi produzida pela Mattel Profundo É essa Mattel mesmo E a luva realmente parece Um daqueles brinquedos De colecionador Ela é toda detalhada Num estilão Retro sci-fi E é tão maneira Que parece Em um monte de lugar Na famosa cena Do gênio do videogame Que o Lucas joga Todo maneirão No desenho Do Capitão N Aparece em apenas um show Do filme independente Kung Fury Ela é zoada No filme Natal 8 bits A luva do poder Era uma droga Essa luva é mal E muitos outros Incluindo Nightmare On Elm Street Com o Freddy Krueger Usando ela Pra matar um brother Como se estivesse Num videogame Por que não né Compramos a Power Glove Pra usar na saga Vinete dos FFG Teríamos uma batalha Épica com monstros E o Wilson Usaria para salvar o dia Mas a luva é muito velha E o pano da parte de trás Tá bem frágil Então ia estragar No primeiro soco Que o Wilson desse A gente ia tentar Consertar ela Mas o Wilson Ficou todo empolgado E mostrou ela Em todo vídeo E isso estragou a surpresa Por isso não Fizemos nada com ela Eu sou tão perfeccionista Que eu prefiro Não fazer nada Do que fazer merda Né? A parte de cima da luva É um tipo de borracha flexível E embaixo é o filho 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 Papai tá gravando aqui Filho Né? Né? Ai, ai Tem grilhante Tá participando aqui também Né filho? Fala Né? 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 Enfim Que fofinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho Que infelizmente Vai se desgastando Com o tempo Dentro dela Até tinha uma espuma Pra deixar tudo mais confortável Mas a minha Já se corroeu Quase inteira Nossa Colocando a Power Glove Você sente todo o verdadeiro Poder saindo dela Ou o cheiro de suor De todas as pessoas Que jogaram Desde 1989 Com ela Pra poder sem o braço Em cima dela Temos os botões tradicionais De Nintendinho E um teclado numérico Que isso? O morfador do Power Rangers Do espaço? Mas o mais mágico Ou poderoso dela São os sensores de movimento Nye? Fizeram controle de movimentos Muito antes do Ring E é engraçado Pois até o modo de funcionamento É parecido Pra começar Você precisa colocar Esses três sensores Na televisão Que aparecem No filme E o gênero Do videogame Mas não aparece No Natal 8-bits Porém Como isso foi feito Pra funcionar Numa televisão Tubão Eu preciso colar Os sensores Na televisão moderna De tela plana E fica uma droga Pois como a TV É widescreen Os sensores Ficam mais pro lado Então não ficam centralizados Mas isso não chega A ser um problema Mas eu acho Depois precisamos Conectar o cabo Dos sensores Nessa caixinha Da Power Glove E então conectamos No Nintendinho Ou no Phantom System Com saída da HDMI Da Games Care Nesse caso A gente vê O negócio bugando Em HD Por que não Né Games Care É awesome E a luva Também consegue funcionar Tendo sinal em HD Pois ela não usa As imagens da televisão Igual os zappers Ela usa os sensores Ela usa os sensores dela Agora eu não sei Por onde eu começo Tecnicamente a Power Glove Funciona com todos os jogos Do Nintendinho Com exceção dos jogos De zapper E os jogos Que usam o tapete Power Pad Já que usam os acessórios Deles né Então por que a gente Não começa com algo Mais básico Como Super Mario Bros Ligando o jogo A luva faz algo interessante Primeiro as luzes Do sensor Acendem freneticamente Sinalizando quais os botões Que você está apertando E isso é muito mais útil Do que parece Ainda mais porque Na maioria das vezes A luva fica louca E faz o Mario Ficar pulando Abaixado no canto da tela E é aí que entra Os códigos De programação Que Eu não tenho Moria Eu preciso de 5 cópias Desse documento Aqui pra hoje Nossa Mano Disquete Disquete Como nos bons E velhos tempos Eu queria que tivesse um jeito Da gente saber Que ainda está nos bons E velhos tempos Antes da gente Deixar eles pra trás Além do manual Ensinar a instalar Essa maluquice Na televisão Ele também lista O que cada programação faz Se você for jogar Um jogo 2D Tipo Só curiosidade Pra quem ainda não sabe Eu usei disquete Quando eu tinha 14 anos Quando eu fiz O meu primeiro curso De informática E disquete Só tinha capacidade De guardar Incríveis 1 megabyte e 44 Que espaçoso Mario Você digita o código De programação Dos jogos 2D Se for um jogo de corrida Você vai numa programação Pra jogos de corrida Isso é tipo Reprogramar os botões Do emulador Por exemplo Pra você jogar Punch Out Dando socos No ar Você usaria Programação 7 E assim Todos os comandos Do controle Seriam convertidos Para soco Pra esquerda Direita Soco baixo Soco alto E por aí vai No mundo ideal Eu teria todos os dedos Na mão esquerda A mão direita Serveria apenas Para dar soco Na boca De quem faz Essas perguntas Idiota Quem são vocês? Mas é da hora Digitar os códigos Na PowerGov Pois você se sente O Ackerman Digitando os códigos Oh yeah E uma coisa Que vale lembrar No freaking pause Pra TV Do gênio Do videogame Eu falei isso E não Ela não faz Esses barulhinhos Maneiros Não faz Pronto eu começo Bom Primeiro que eu perdi A referência Do contatos imediatos De terceiro grau Caraca Eu não podia Estar mais errado Ela não faz Esses barulhinhos Maneiros Pois a PowerGlove Realmente faz Barulhos Olha Que da hora É As vezes São os erros Que caçam você Ele é O erro Que errou o erro Onde Adivinha Eu tenho defeitos Quais são Bom As vezes eu erro Alguns erros E atropelo Alguém Então Me processem Não Não me processa não Esse é o oposto Do ponto Que eu queria chegar Agora Agora Saca só Como joga Mario Com a luva Usando a programação 12 Que é a programação de Super Mario Levantando o dedão Você pula E mexer os outros dedos Você corre Pra andar para os lados Você basicamente Precisa limpar uma mesa imaginária Movendo o braço inteiro De um lado para o outro E de começo parece que funciona bem Consigo avançar e pular nos Goombas Com poucos problemas Porém logo aparece as mal feitiços disso É super difícil fazer o pulo alto aqui Pois quando você levanta o dedo Ele já faz o pulo pequeno ou médio Não interessa o contorcionismo Que você faz com o seu dedo Então seu pior inimigo nesse jogo São os caninhos no meio do caminho Vamos Mario Pula Pula desgraçado Pula direito Jogar com a luva É tipo jogar o nível hard dos games Pois a primeira fase Fica impossível com isso E até tomei game over No comecinho do jogo Caraca Eu não aceito game overs Eu zero jogos Ou desisto quando são injustos Talvez esse jogo é muito velho Que tal testar algo novo Tipo Super Mario 3 Mas vem se o jogo aceita mais acessórios E começando eu já morri pro primeiro Goomba Vai ser bom hein O que que é isso agora Eu tô preso no mapa Vamos Vamos pra fase Para de abrir o menu de itens Eu não tenho nada pra usar Isso tá tão doido Eu tô até bugando a cabeça do Mario aqui Vai pra fase Ok Consegui chegar nela Agora é só selecioná-la e jogar mesmo Vamos Entra na fase Hora de abrir esses menus Por algum motivo nesse jogo O Mario fica pulando sem parar E apertando o botão pra abrir o menu Nos botões de programação Também temos como mudar a velocidade Que a luva aperta os botões entre aspas Como se você pudesse ajustar a velocidade do turbo Saca? E é da hora o barulhinho que isso faz Mas mesmo mexendo nisso Ele nunca para de pular Nesse jogo apenas o sensor de movimentos funciona Mas como a luva tá acionando tudo freneticamente Eu mal consigo me mover na telinha de mapas Por exemplo Eu fico mais tempo olhando as luzinhas do sensor Pra saber o que diabos eu tô fazendo Do que prestando atenção no próprio jogo Mas talvez Mario seja rápido demais Então que tal testar Castlevania 3 Que é um jogo mais calminho Primeiro eu preciso escrever meu nome com a luva Enquanto ela está apertando tudo E meu nome é No começo o personagem ficou pulando sem parar Mas logo descobri como fazer Desde parar de pular na programação Que funciona melhor nesse jogo Que inclusive pra você dar chicotadas Aqui você dobra o dedo igual Como se estivesse puxando um gatinho Mas se os canos verdes eram os vilões Do Super Mario Aqui no Castlevania São as escadas Misericórdia Subir nelas é um teste de paciência O controle de movimento da luva é muito sensível Então você fica subindo e descendo Indo pra direita e pra esquerda A cada milímetro que você move o seu braço Vamos Sobe direito Próxima tela Finalmente E não Deus por favor Não Deus Não É como se estivesse jogando Com o controle de giroscópio moderno Sem ter como Recalibrar Pois na segunda tentativa Eu comecei a descer a escada E estiquei o braço no máximo pra ele subir E a luva ficou tentando andar pra esquerda Enquanto eu tava segurando pra baixo Junto Direito E ficou uma maluquice E ninguém sabia pra onde ir Então ficamos nesse cabo de guerra Enquanto Trevor Belmont Ficou pensando na vida Na beirada do precipício Depois disso a luva simplesmente ficou maluca Executando todas as ações ao mesmo tempo Provavelmente por eu ter feito muitos movimentos bruscos Tentando não cair das escadas E acho que isso fez a luva perder o centro dos sensores Ou algo do tipo É por isso que em jogos modernos como Zelda Skyward Sword Tem um botão pra você recentralizar o giroscópio O pior é que a luva tem um botão de centralizar aqui no meio Porém ela perde o centro dela toda hora Então você fica mais apertando o botão de recentralizar do que jogando o maldito jogo Como esse do Buzz Lightyear Jogar com a luva é tipo jogar alguma coisa com o emote Porém todos os movimentos do personagem Andar, pular É movimentando os braços Outra diferença é que o emote fica na sua mão Então você consegue fazer os movimentos só torcendo o pulso Já a Power Glove Ela fica no seu braço inteiro Então você tem que mexer a porra toda pra fazer um comando E eu não tenho mais idade pra isso Isso dói O canal Colônia Contra Ataca já tem quase 12 anos E quem acompanha o canal sabe que sempre usei cadeiras zoadas Tipo aquelas cadeirinhas de plástico E as minhas costas estavam começando a se quebrar Depois de editar vídeos por 50 horas por dia É, 50 Sei lá como Mas o pessoal da loja Terabyte são fãs do canal E sabiam que eu estava detonando as minhas costas E me mandaram essa cadeira Super Frame Kong Que tem apoio pra lombar e suportes ajustáveis para os braços Fazendo editar os vídeos frenéticos mais confortável Que tô chegando na idade que tô precisando viu Então conheça a loja Terabyte para sua compra de acessórios de PC Eles tem de tudo por lá Pra você montar o seu PC e seu cantinho gamer Você não vai se arrepender Então muito obrigado loja Terabyte Tentei parceria com eles Comprei essa cadeira aqui Com meu dinheiro E eles não me deram parceria cara Nããããããããão Por acreditar no canal É super gratificante finalmente ter esse tipo de apoio Eu preciso de apoio mano Eu preciso muito de apoio Eu também Tá, mas... Ok que tal algo mais amigável E não tem coisa mais amigável do que uma bola rosa destruidora de deuses Não é mesmo? Logo de cara a luva faz o Kirby voar sem parar Ou é porque ela ficou acionando o botão A ou a direção pra cima Então é óbvio que Kirby fica injogável Pois eu não consigo nem entrar na face Eu não consigo descer lá de cima Então eu tirei a luva e segurei com... É, descer lá de baixo também fica difícil Enfim, pleonasmo Como se fosse um emote E mesmo assim a luva enche o saco Ou voando sem parar ou colando no chão sem sair do lugar Por isso vou usar a programação suprema A programação 14 Que desativa os comandos de movimento E você usa os botões de cima Para jogar como se fosse um controle comum Isso prova que eles sabiam que a Power Glove era uma merda E nada substitui os bons e velhos botões A luva fica quase perfeita Consigo jogar normalmente E os botões são bem confortáveis até Só é ruim segurar uma manopla do infinito Para apertar os botões que estão em cima dela Mas como eles mostraram no gênio do videogame A luva funciona melhor em jogos de corrida Por isso vou testar o único jogo de corrida 3D Entre aspas que tenho aqui Road Blasters De frente do Red Racer Ou Corredor Vermelho Ha 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 Corredor Vermelho Vermelho? Tá escrito Red de radical E não Red de vermelho No Road Blasters temos uma metradora do carro E a luva já começou atirando sem parar E usando a programação que faz a Power Glove funcionar como se fosse um volante Ela... Ela... Ela impressionantemente funciona super bem Pra você acelerar no jogo Você fecha o seu punho fingindo que está segurando um volante E torcendo os braços para os lados Você vira o carro sem muitos problemas É um pouco desengonçado Pois você não sabe qual é o centro da zona morta do volante Então as vezes você acaba virando sem querer Mas é fácil corrigir o erro e voltar para a pista É tipo jogar Mario Kart usando o giroscópio do Wii Soca? Tem hora para se acostumar Mas é acostumável E olha Até passei na fase aqui Esse provavelmente foi o jogo que melhor funcionou com a luva Que da hora Agora o Lucas vencendo no filme faz total sentido Jogos de corrida funcionam super bem na Power Glove Mas agora eu estou confiante Quero testar Top Gun Esse jogo é awesome Depois de ver o avião decolando com animação 3D Entre muitas aspas agora Estamos voando E a luva está fazendo eu fazer loop sem parar Só vejo o céu e depois o mar Meu Deus alerta de flores piscando Isso machuca os olhos Os olhos são a virilha do rosto Eu não consigo acertar ninguém Qual barulho? Ô filho Pois não consigo parar de voar para cima fazendo loops Até testei outras programações Mas esse jogo é frenético demais para entender o que está acontecendo Eita Se você levar um tiro você já morre Então é melhor jogar algo mais tranquilo Tipo Golf É Só Golf E não adianta ficar animado achando que eu vou jogar isso com movimentos realistas Estilo Golf do eSports Para que no Golf do Nintendinho você apenas aperta o A para selecionar a força da tacada E como a luva não se ajuda é claro que eu fiquei batendo na bola o mais fraco possível Mas é Pelo menos eu acertei o buraco Legal Cara assim Jogo de golf até que eu acho maneiro Eu tenho um jogo que eu jogava aí Que eu até desinstalei Porque começou a ficar muito injusto Tá ligado? Que é o Golf Clash E mano eu cheguei no nível bom Eu estou até com vários troféus lá Eu estou com mais de O que eu me lembre agora Eu acho que eu estava com 1.200 troféus lá E eu estava no nível profissional Mas só que é muito injusto Porque ele coloca você para jogar com outros caras muito mais experientes do que você Tá ligado? Assim no início você vai ganhando Para ter aquela confiança Ele vai colocando você com pessoas que são mais fracos que você Para você ganhar confiança Mas chega num determinado momento que tipo Você tem 1.000 troféus E você joga contra o cara que tem 5.000 troféus E 5 anos de experiência Eu com 1 ano de experiência só Tá ligado? E eu acho muito injusto isso aí E sem contar também que teve vezes que eu senti que eu estava jogando contra a máquina Porque a tacada saia perfeita demais Tá ligado? O cara atacava daqui de uma distância de 1km E conseguia acertar direto no buraco Eu falei Pô, é essa meu lugar? Aí eu fui e parei mano Tá ligado? Touve abroxante Então que tal Sinuca com Lunar Pool Outro também que eu parei de jogar Que foi de Sinuca também Que é aquele 8 ball pool É a mesma coisa Mesma coisa Tu começa jogando e você vai ganhando aos poucos Mas parece que ou você está jogando contra a máquina Ou você está jogando com um cara realmente super soda meu irmão Tá ligado? Logo de cara a luva já ficou maluca selecionando a fase 13 Nossa Ok? Bom, até dá pra bater na bola Mas mesmo assim não é fácil Eu me sinto idiota fazendo todos os movimentos possíveis para acionar o comando E claro, depois de umas jogadas a luva desistiu de viver e fez a mira ficar colada na bolinha Fazendo barulho freneticamente E game over Lindo, não sei nem jogar Sinuca Outro jogo que possa funcionar bem aqui é o Videomation Que é basicamente um Microsoft Paint do Nintendinho Que legal E até que funciona Que maneiro Ou micropontos aqui Que faz o som parecer que está com defeito Você não controla o mouse como o mouse Controla como se estivesse lavando uma janela Isso Ai barulheira Ai cavitando Socorro Deixa essa porta aqui Ai meu pai do céu O garoto que aprendeu a abrir a porta com a chave do carro bicho Tá doido O maluco é brabo Isso foi o melhor que eu consegui desenhar Um macaco com o dedo na bunda faria um desenho melhor que isso Minha vó tinha Parkinson Mas eu juro que por enquanto eu só tenho a Power Glove Ai chega de zoeira Vamos jogar contra Tô contra mano Na moral eu joguei muito esse jogo Joguei muito isso daí cara E esse daí eu joguei pra caramba Eu só não lembro agora Não foi no Nintendo Não tinha Nintendo Foi num outro cara Eu acho que eu tinha jogado no DynaVision se eu não me engano Que tinha como jogar esse jogo aí Não sei como eles fizeram isso Mas eu joguei muito esse jogo aí cara Eu jogava com meu irmão na época Muito bom na moral mano A mesma programação do Castlevania Para atirar como se fosse um gatilho O jogo fica intolerável O personagem até fica controlável Ai essa fase é muito maneiro mano Porém ele sempre pula quando eu atiro Não sei se é porque a luva é velha Ou porque ela é dura E quando eu mexo o dedo do gatilho Eu acabo mexendo os outros dedos juntos E ele pula ao mesmo tempo Me sinto um idiota jogando isso Parece que eu to chamando alguém Enquanto eu to num enxame de mosquitos Óbvio que eu não consegui passar nenhuma fase nisso Então que tal Tetris? Pois até sua avó consegue jogar isso Tetris, Tetris Então não tem como a luva atrapalhar Fazer uma linha aqui é praticamente impossível E eu nem sabia que era possível rodar as peças tão rápida nesse jogo Mas é engraçado que eu me sinto um rapper jogando isso Mandando as peças descer com o braço Yo, se liga no swag Yo, se liga no swag Mano dog Meu coração pertence a música Mas a minha bunda pertence aos jogos É o que? Você joga a bunda pra rolo mano? Mas isso é legal jogar com isso Wilson, não sai do personagem Quê? Você tem que ficar pistola Vamos fazer de novo Personagem? Fico feliz que o Wilson esteja tendo ajuda Ah Ele tem muitos defeitos E é estúpido Mas isso é uma luva feita para dar socos Então vamos pros beat it up com Dolby Dragon 2 E a Power Glove pulou todas as cutscenes Mesmo eu ficando parado Óbvio que esse jogo não é o melhor pra luva Já que o B você bate sempre pra esquerda E o A você bate sempre pra direita Então fico batendo pro lado dos aleatórios Aqui me fazendo ficar preso no cantinho Lutando pela minha vida É super difícil controlar o personagem E depois de subir a escada Claro que a luva me jogou pra baixo Mais pra frente tem outra escada Mano E olha essa bagunça A luva me fez subir no meio da pancadaria E os inimigos me seguiram E viram essa besteira na escada Um dentro do outro Quê? Como? Que isso? Eu tô tô em choque aqui Ai Agora assisto pelo sexta-feira Ah coisa boa E como eu quero sair da escada descendo Eu exagerei E me joguei do prédio de novo Dando um game over Nem nos beat it up eu vou conseguir passar uma fase Nem tudo é uma lição Às vezes você simplesmente não consegue Cartarugas ninja Esse jogo não tem escadas ou buracos Então eu posso socar a galera sem medo E começando eu já tô dando espadadas no ar Assim eu estou me mexendo Está começando a virar um tipo de tortura Pelo menos é só andar até o inimigo E a luva já faz seu serviço Mas tá bom Agora vamos testar Batman Um jogo de um plano só Sem muitos buracos no começo E sem muita firula Aqui pra você dar soco Você mexe o dedo indicador E pula com o dedão E até que funciona Nossa tem que ter muita coordenação Porém é difícil se posicionar no lugar certo Com um controle de movimento Para dar os soquinhos minúsculos que o Batman tem Sem você atropelar os inimigos e morrer Droga Droga Game over de novo na primeira fase Esse é o mesmo tipo de problema que eu tive com o Ninja Gaiden por exemplo Ninja Gaiden Ninja Gaiden A facada que ele dá é bem pequenininha Então eu sempre trombei nos inimigos Porém aqui as paredes que são o verdadeiro vilão do jogo Depois que você gruda em uma Boa sorte em sair com a Power Glove Nossa Mesmo mudando as programações da luva Ainda fica impossível fazer ela fazer uns wall jumps precisos de Ninja Gaiden E é claro que Game Over Mano Em jogos com a visão de cima como Gauntlet A luva te deixa bêbado Entrar nas portas se torna um desafio supremo Entra ai Hora de atirar na parede Sobe Desce Entra na porta Que é uma passagem Sei lá Finalmente passei Conseguiu Mas agora o tempo ta acabando E Game Over É claro E agora no Zelda 2 Ei Canonicamente na saga de NET Você não pode jogar esse jogo ainda Canonicamente Que porcaria que você ta falando Fresh Vocês não querem vir no lado ruim E eu já vi coisas horríveis Tem mais de 200 filmes de terror No Zelda 2 Nossa O Zelda Link Uma lenda de Mike Zelda Faça aventuras de Mike Eu juro que eu tentei escrever Mike no nome do Link Mas a luva já tava doida E até escreveu FFG por um segundo Porém ela renomeou todos os files de Então eu vou jogar com o melhor O Aba Para simplesmente andar aqui Eu entrei numa luta e Oh Oh Esses glitches não são normais É a Power Glove que ta quebrando o jogo Logo em seguida o jogo apertou Start e Isso é perfeito em vários níveis Meu Acho que isso Isso dai ta parecendo aquele tipo de jogo que buga né Aquele jogo de terror igual o Sonic Esse EXZ ta ligado Ai já pensou se aparece uma caroça feia ali Sim isso Foi poder demais Eu acho que a próxima vez que você vê um PC Gamer E for perguntar Isso roda Crysis É melhor você perguntar Isso roda uma fita dourada Com uma Power Glove Isso é poder de verdade Mas antes de testar os últimos jogos Com a Power Glove Oh Guilherme É o barulho filho Ai ai Guilherme Por favor Ai meu deus ta dificil hoje gente Duas horas depois Ai gente desculpa Eu vou ter que eu vou Quando vocês verem que ta desligado aqui É porque ta mutado Porque senão vai ficar saindo muito barulho aqui Meu filho hoje ta frenético Tá ligado Tudo bem Quero mostrar pra vocês um outro acessório que eu tenho aqui A UFORCE Achei engraçado os acessórios de Nintendinha Tudo tinha um nome bem extreme Power Glove Power Pad UFORCE Era tudo poderoso demais naquela época Olha só essa besteira Isso é idêntica a uma tosteira a sanduicheira sei lá Essa foi uma outra tentativa de controle de movimento Que outra empresa tentou fazer na época E é interessante como isso funciona Ela usa sensores infravermelhos Ou algum outro tipo de bruxaria Pra detectar se suas mãos estão na posição certa E testando alguns jogos Ela até que funciona No Super Mario eu consigo movimentar quase que sem problemas A única dificuldade é encontrar o que cada posição faz o que aqui A UFORCE também tem programação Igual a Power Glove Mas aqui é mais simples Ela só muda a posição dos botões E a programação também muda Se você precisa usar a UFORCE como se fosse um notebook Ou como se fosse um caderno aberto sei lá Interessante Aí você precisa praticamente chacoalhar seus braços pra tudo quanto é lado Pra descobrir o que cada espaço de lugar faz o que Isso seria tipo jogar algum jogo no Kinect Mas sem ter o feedback do que diabos você está fazendo Eu até consegui passar uma fase do Super Mario E não sei se me orgulho muito disso Já que na segunda fase eu morri vergonhosamente Pois eu esqueci qual jutsu eu precisava fazer pra pular aqui No Taitarugas Ninja tive um problema completamente diferente Encontrei todos os movimentos Menos o de ir pra baixo Então eu colei no topo da tela e fiquei preso Não conseguia descer Eu me sinto italiano brigando com alguém Mamma mia mas que porca miséria Filha na puta Até deu pra avançar e as vezes eu conseguia até descer Mas é intolerável jogar um beat it up que você mal consegue se movimentar No Gauntlet por exemplo Dá pra você fazer todas as ações Apenas a movimentação que é esquisita Direita e esquerda é tranquilo Mas cima e baixo é super difícil de encontrar nesse controle A U Force foi feita mais pra jogos de simulação No Punch Out por exemplo você joga dando socos Tentando não acertar o troço de verdade E no Top Gun até vinha um manche Que você apoiava aqui e controlava o avião com os movimentos E o mais louco é que o manche não tinha cabos de conexão Ele apenas capturava o movimento da sua mão Isso seria super legal pra mostrar Mas eu não tenho manche Ele ta usando a U Force? Ih rapaz Toda vez que o Wills consegue um negócio novo Ele vem encher o saco querendo mostrar Ei, quer jogar alguma coisa com a Zapper? Não, obrigada Quer testar a Super Scope? Talvez depois E olha que legal A U Force O que? E que tal o Didgong Racing? Bruce Lee no Jaguar Kudenai Anti-Space Mario Party Resident Evil Eu me considero uma boa pessoa Mas não deu E eu decidi fazer ele chorar Vem cá Quem que colocou o meu controle numa gelatina? Mano Ah tá Entendi Esse programa aí É mais uma referência lá do The Office Eita nois É uma referência do The Office de novo aí Isso é propriedade da empresa Fiquem sabendo que essa zoeira vai sair do bolso de vocês Não Não Eu gosto de jogos antigos Mas as pessoas subestimam o poder da nostalgia A nostalgia é a maior fraqueza humana Perdendo apenas pro pescoço Ai ai Mano Mano E estamos contando com o apoio de vocês Para conseguirmos produzir as outras edições Mas de qualquer forma Espero que vocês estejam gostando da história Música Ai que da hora Maneiro Agora voltando na Power Glove Eu quero testar alguns jogos familiares Música E não consigo Pois até no Mickey No carai do Leatherland Que é super fácil A luva consegue tornar algo difícil Mas sou um gamer fedido E consegui passar a fase E depois de aprender a escrever torta em inglês Vamos pro verdadeiro chefão do jogo Colocar a letra no alfabeto com a Power Glove Chegar na letra V lá em baixo Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida E olha que decidir tem um canal que não posta shorts E mesmo chegando na letra V Eu faço um movimento certo para selecionar Mas mexo levemente o braço E muda o cursor para outra letra Ninguém merece esse cacete E pra piorar A luva fica selecionando as letras aleatoriamente Deixando o cursor preso Pro Mickey ficar falando Ops 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 Mas depois de treinar muito glúteos Com ferro de passar Finalmente consegui chegar na letra V Assim oficialmente Eu passei uma fase com a Power Glove Ok Mas isso não me traz orgulho nenhum É tipo você sentir orgulho de saber fazer miojo Próximo jogo é Total Red Pior que é mano Não, eu sentia muito orgulho porque era a única coisa que eu sabia fazer na época Quando eu morava com meu espaço Mãe, vou fazer miojo tá? Minha mãe que bonitinho Cutscene e ser atacado pelo Whatsapp 2 O jogo começa com a luva fazendo poder Gastando minha mana pra curar minha vida que já tava cheia Aqui mexer o dedão você pula Mas pra mover o dedão na luva de borracha dura Faz você mexer os outros dedos sem querer Então sempre fico pulando e atirando ao mesmo tempo E o nosso rival aqui também são as rampas escorregadias E como mal consigo me mover isso se torna uma tortura Gastei toda minha vida nos inimigos muxo e o Master Chief me matou aí É, próximo jogo Metal Gear E é curioso, pois esse é um dos poucos jogos que a Power Glove se comporta nos menus Ela não ficou adicionando os botões Então eu consigo começar o jogo e ver a cutscene sem problemas E quando o jogo realmente começa Ela já fica ligadona dando soco no mato Tome isso sua árvore maldita Quero ver como eu vou ser delicioso andando e socando a grama a cada 2 segundos O cara tá dormindo Preciso chegar devagarinho e Eu sou mais rápido que 80% das serpentes Mas na próxima tela eu já acordei os cachorros com o som dos meus músculos E eles me morderam até a morte Eita Próximo jogo, Dragon Power Misericórdia, só tô devendo Depois de impressionantemente conseguir assistir a cutscene aqui também Do Goku, parente do Donkey Kong O jogo começa com um Goku esquisito pulando e atacando sem parar E quem assistiu a minha review desse jogo lembra que a nossa vida vai diminuindo com o tempo Eu não vi a review desse jogo aí Caso vocês queiram alguma review de jogos tipo essa deixa nos comentários, tá? Já sabe como é que faz, vamo lá Depois de pular igual um chimpanzé nos inimigos e sofrer muito pra entrar na porta Entrei no chefe com um de vida E BAM CAME OVER Esse vídeo deve tá bem chato Pois quantas vezes eu vou ter que repetir Ai, ela não para de pular, eu não consigo me mexer E blá 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 Bom, quando escolhemos um jogo pra fazer review não escolhemos só por ser ruim Tem que ter coisa engraçada pra falar ou coisa interessante Que não é o caso da Power Glove Por isso eu deixei o melhor para o final Eu vou mostrar pra vocês o único jogo que eu tenho que foi programado 100% pra usar o poder da Power Glove Conheça o Super Glove Ball Um jogo de apalpar bolas Com as suas mãos É, isso já passou do... do estágio esquisito É... como assim mano? Quando a Power Glove e a WolfWars estavam em produção As duas eram rivais tipo Playstation e Xbox Mas a Mattel que estava produzindo a Power Glove tinha mais poder E já encomendou alguns jogos programados pra funcionar com a luva E além dela ser mais legal do que uma sanduicheira Esse tipo de jogo fazia ela parecer maneira mesmo Então vamos ver se é verdade E aqui estamos Super Glove Ball da Mattel Espera um pouco O jogo funciona? Eu não entendo o que eu to olhando aqui Mas eu consigo mexer a mão na tela bem suave Como se fosse o mouse de Wii E esticando o braço eu consigo fazer a mão ir pra frente Como se eu estivesse dentro de uma realidade virtual Calma é, não pode ser Ela... Ela funciona A Power Glove... Funciona Oh meu Deus, ok Está acontecendo Todo mundo se acalma Acalme-se Fiquem calmos Todo mundo Acalme-se Está acontecendo Todo mundo fica calmo Caralho Fiquem calmos Está acontecendo Pega a planta Pega a planta Corre, corre Eu to muito surpreso como esse jogo funciona Ele realmente é muito a frente do seu tempo Parece mesmo um jogo de Kinect ou Wii Estou realmente impressionado Quem foi que fez esse jogo? Não Agora tudo faz sentido Por isso que esse jogo funciona tão bem E por isso talvez que ficaram presos fazendo jogos de Kinect pra Xbox E saca só que da hora Pra você pegar a bolinha que fica pingando na tela Você precisa fechar o punho na hora certa E eu consigo pegar ela sem problemas E depois da pra jogar ela de volta É bem legal Levantando o dedo no indicador faz você atirar E fechar o punho você pode dar soco nos bichos que ficam voando na tela Pelo menos eu acho Já que você leva dano quando faz isso Apesar da mãozinha que você controla As vezes tremer ou bugar É impressionante como funciona Mas eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui Tem um monte de bicho na tela A bolinha as vezes imita aquela tela de descanso de DVD Fica pingando de um lado pro outro E nunca acerta o cantinho que é a parte mais emocionante Mas a sua missão aqui na verdade é quebrar os quadradinhos Então isso é basicamente o jogo arcanoide só que em 3D Porém é complicado acertar os quadradinhos dos lados Olha só pra isso Sobrou dois quadradinhos e não consigo acertar a bolinha neles de jeito nenhum Pegar a bolinha e jogá-la é super intuitivo Pois é praticamente igual jogar uma bolinha na vida real Mas acertar um quadradinho minúsculo com esses bichos que ficam entrando na frente é quase impossível Pô eu levei game over É o melhor jogo que isso funciona Eu não odiei Eu só não gostei e isso tá horrível Agora eu não sei se é a minha luva que tá velha ou a programação do jogo que é ruim Mas não dá pra jogar por muito tempo Quanto mais eu jogo mais ela vai bugando e ficando louca Olha só pra isso Depois de um tempo a luva fica presa fazendo todas as ações ao mesmo tempo Eu até tirei a luva e coloquei ela do sofá e ela continuou tendo uma convulsão na tela Quando isso acontece só se conserta desligando tudo e ligando de volta Mas também vale lembrar que dá pra jogar a so... Tem que assoprar a fita, tem que lembrar Não é nada de pegar álcool e so... Não, pega aí Porque a baba faz com que o negócio funcione, tá ligado? É assim Raiz Super Gloveball apenas com o controle Que o jogo infelizmente fica mais jogável assim Com o controle você consegue controlar com muito mais precisão Consigo pegar a bola e jogar pra onde eu quero com bem mais facilidade A programação do mouse é extremamente suave É tipo o Super Mario 64 pro Nintendo DS Que fizeram o melhor que conseguiam pro jogo ser jogável no D-Pad Por isso que a luva fica impressionante Não programaram só cima, abaixo, esquerda, direita Tem tipo zilhões de direções de velocidades diferentes Que a mãozinha pode se movimentar E jogando com o controle eu até consegui passar de fase O que prova ainda mais que a Power Glove é uma droga E isso é uma pena Pois a luva ela funciona nesse jogo e é super legal controlar mesmo Porém nada substitui o bom e velho controle tradicional Tornando a luva ainda mais inútil E essa foi a Power Glove Um acessório mítico Super famoso até pra quem nunca jogou Nintendinho O design exterior dela é o puro caldo dos anos 80 E o funcionamento dela talvez é ambicioso demais pra época Se isso tivesse sido lançado pra Nintendo 64, GameCube ou Wii Teria mais chances de funcionar melhor E pior que tentar, existe uma luva pra Nintendo 64 O NES é simples demais E seus jogos não suportam controles de movimento e comandos mais complexos Qual é? Eu fiquei praticamente meia hora de vídeo só falando A luva não funciona, tá andando sozinho, pulando sozinho e etc Os jogos foram feitos pensando no controle tradicional Então mesmo quando ela funciona Você fica mais tempo procurando os comandos do que jogando mesmo E no Super Gloveball que é o jogo feito pra Power Glove funciona impressionantemente bem Mas no final é só isso É uma experiência que você testa uma vez, fala É legal E nunca mais encosta a mão nele Literalmente Pois você tem que jogar com a mão inteira né Não é um jogo que você vira e fala Nossa que vontade de jogar Super Gloveball E claro, a minha luva funciona e até está em condições boas Mas é um equipamento com mais de 30 anos Quase certeza que ela deve estar apresentando defeitos pelo tempo Conforme você vai jogando parece que ela vai ficando Pior que eu pensei nisso mano Eu pensei porque assim Aquilo ali está literalmente velho Tá ligado? Velho, acabado Então é bem provável que também esses bugs que acontecem É devido ao tempo De repente no início estava pegando legal e tal Mas agora não né Mais instável e imprecisa Isso não é culpa da televisão Porque ela usa os sensores de movimentos dela Fora que eu já testei isso em televisão tubão E os problemas eram os mesmos Ela tem o poder demais Às vezes ela buga o jogo Mas tudo isso é difícil de ter certeza Pois em todo lugar que usam a Power Glove Reclamam que ela é ruim Tirando o gênero do videogame Que é um filme patrocinado pela Mattel Então é claro que falaram bem da luva né Talvez o mais legal é o que fazem com ela hoje em dia Fora aparecerem desenhos animados e filmes Sempre tem os doidos que fizeram Dark Souls ou Doom Eternal com a Power Glove E isso é sempre um espetáculo para assistir Ó Mas espero que você tenha gostado desse vídeo A review da Power Glove É um vídeo que está sendo aguardado por muita gente Mas não interessa a ideia mirabolante que a gente tivesse Qualquer vídeo da Power Glove Ia se tornar 30 minutos de um cara falando Ó e ela não funciona Não consigo jogar com isso Ela é super ruim Blá 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 Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Dê o seu like se você gostou Se inscreva no canal se caso não for inscrito E a gente se vê numa próxima review Que espero que seja com algum jogo que funcione um pouco melhor Algum jogo que eu não precise colocar meu braço inteiro nele E ficar mexendo o braço porque dói as costas Dói o pulso Fica suando aqui Imagino Ela fica marcando aqui no braço atrás Machuca pra caramba usar isso aqui Fora que ela está fedida pra caramba E eu não gosto de usar isso É mal complicado Tem que instalar um monte de cabo na televisão E os jogos nunca funcionam É muito mais fácil usar o controle Então eu não sei porque que eu estou usando esse negócio aqui Porque eu gastei tanto dinheiro nessa tolice aqui Eu deveria ter comprado um... As vezes eu começo uma sentença e nem sei pra onde ela vai Eu só espero que eu descubra no caminho Caraca, pior que eu sou assim também, mano Eu começo falando uma parada E aí do nada de Zanda eu lembro de uma outra situação E pra eu não esquecer dessa situação que eu lembrei Eu já falo logo emendando no que eu estava querendo falar E no final eu não chego em lugar nenhum, cara Caraca, acho que eu e eles somos parecidos nessa parte, na moral Vamos lá Ok, ok Volta Ah lá, viu? Ele realmente usou o The Office como paródia lá Muito legal, mano Muito legal Muito legal a referência do The Office, cara Fresh no canal FreshNet Olha só pra isso Tava gravando? É, tava testando Mas foi tão bom que dava pra continuar Mas... Ué, tava funcionando até um pouco A fita quase derreteu o plástico dela Nossa, o cheiro de queimado que tá aqui, meu Deus A fita não funciona, a propósito É tóxico isso daqui Foi o que ela disse Ai... Ah... Gostou eles Veio! Deixem os risados Again Ai... Ih... Meu Deus Aquela vontade verdade Né? É, não vai colar na televisão, né? Botar a cola quente Olha aí, eu preciso de Voou, quase caí. Descendo, eu peguei calmo. Tem que gritar, o que tem que fazer? Eu peguei, eu peguei. Eu já me envolvi muitos cursos, como líder e como seguidor. Seguidor você se diverte mais. Porém, líder, você ganha mais dinheiro. Você apenas vive uma vez? É verdade. Falso, você vive todos os dias, você apenas morre uma vez. Profundo. Você é bonitinho, né? Você apenas vive. Bom, e pra quem fica se perguntando se eu estraguei um controle pra fazer só uma piadinha da gelatina, não, tá aqui a parte interna dele, lado de fora. E as peças que eu guardo dos controles sobre-excelente. Então, não, não estraguei um controle de verdade. E nem a gelatina, porque o controle foi limpo, então dá pra comer ainda. Apesar que a gente não é muito fã de gelatina, né? Pelo menos não de abacaxi. Eu acho que não é bom pra ossos. O controle é muito grande, não coube dentro da forma que a gente usou. Aí, espedaçou um pouco. Resgatar o controle aqui. É só limpar ele, botar as coisas de volta dentro dele e pronto. Ele ainda funciona. Pensou que legal jogar num controle que foi usado pra virar uma gelatina e ainda funcionar? É, aqui é o Seruício. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu só quero dar um pequeno disclaimer depois dos bloopers. É que a gente teve essa ideia de fazer esse vídeo da Power Glove imitando The Office mesmo. Pois não dá pra usar ela em Saga Vinete, etc. Pra começo de conversa, ela tem um cabo gigante. Eu não quero comprar um acessório gamer e arrancar o cabo e refazer ela e usar em cenas que eu me jogo e caio no chão. Às vezes pode quebrar ela. Outro probleminha dela é que ela tá super sensível aqui embaixo. Não dá pra ver em vídeo porque é muito pequeno. Mas o paninho atrás dela tá super ruimzinho. As falas que o Fresh teve nesse vídeo falando que a lube é frágil, é real mesmo. Ela é realmente frágil. Ela tá transparente de tão velho que é. Então, se eu usasse isso em vídeo, provavelmente ia acabar estragando e... Poxa vida, eu não quero estragar a Power Glove. Porque além de ser um acessório idiota, é um acessório bem legal pra guardar. Aí eu tô pensando em moldurar ela e colocar ela numa moldura que dê pra eu tirar de vez em quando. Não vou vernizar ela pra sempre, não sei como é que fala. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas ideias malucas. E, hey, a gente se vê no próximo review e se cuidem. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, é isso aí. Esse daí foi o nosso querido e amado Cero Wilson trazendo uma review, ou FFG, no caso, da Power Glove. Tô quase comprando uma parada dessa pra fazer piadas aqui também no canal, porque é bem daorinha esse controle em comparação à funcionalidade do controle. Curti pra caramba aqui a referência de The Office. É uma série que, tipo, quando eu comecei a assistir, eu comecei com aquele pensamento WTF, como assim, o que eu tô vendo aqui? Mas aí terminou de uma forma bem épica e ficou muito engraçado e bem marcante algumas cenas. E ele colocando isso daqui numa review de controle de Nintendo antigo ficou muito legal, cara. Eu gostei pra caraca dessa referência, na moral. E olha, tá difícil, hein? Eu tô tentando concluir aqui, mas... O Guiguezinho tá aqui, gente, olha, ele ficou hoje aqui. Vem cá, filho, vem cá. Agora ele não quer vir, é mole, brincadeira. Eu só peço um pouquinho de desculpa pra vocês, o meu filho hoje ele tá um pouquinho estressado, né? A gente vai dar uma saída daqui a pouco pra ver se ele melhora um pouquinho o modelo. Ele tá até aqui do meu lado aqui agora. Vem cá, filho. Tá peladão, não vou nem botar ele muito pra cima, porque senão pode dar ruim. Olha ele lá, ó. Tá estressado hoje, gente. Tá estressadinho, Guigui. Bom, espero que vocês tenham curtido aqui o react, tá bom? Foi um react bem longo, porque o vídeo aqui deu 47 minutos, mas com certeza esse vídeo vai ficar gigante, porque eu tive que pausar, tive que parar os momentos que o Guilherme ficava boladão, né, Guilherme? Aí, ó, ele aí, ó, ó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? Se tiver mais algum FFG legal com esses canos que eu vejo do senhor Wilson, deixa nos comentários pra eu poder meio que ver com vocês. Não sei se ele tem, tipo, uma playlist igual aquele do... daquelas revistas que a gente viu do lado do Super Mario e tal, né, dos filmes. Só deixa nos comentários pra gente poder assistir juntos, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri